E agora, o que temos a dizer? E agora, o que temos? E agora, o que temos? O que é isso? Conseguiu uma rapa aí? Chocolate? O que é isso? O que é que você está, cara? Tem uns pontos de hoje. Não, aqui. O que é isso aqui? O namorado da Mano em Gran Paraty, não vai cálculo. É, mas está a voz, né? Beleza. Estou aqui, cara, em Paraty. Eu acabei de mandar um check pra ela. Sério? É, eu nem quero mandar um check. Pô, a história boa. Pô, a história boa. O que foi? Conta a história aí pra nós aqui do repórter. Eu fazia as luzes e não entendi nada. As pessoas corriam. Eu falei pra ela, pô, agora que é uma hora boa de catar um menino desse com uma camada foda. Não, né, meu amor? Então, estamos nas três dias. Caramba. Não, a gente estava aqui. Não, a gente estava aqui perto dessa rua aqui. Não, não, não. Eu estava vendo uma parada que eu estava vendo. Eu estava vendo aquela parada que eu estava vendo. E eu fiquei hipnotizada. Ela está aí com a canhota? Eu acho que era ela, porque ela não falava nada. Mas eu fiquei ali. Ai, não, 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 não. Ai, não, 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 não. Ai, não, 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 não. Ai, não, 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 não. Será? Caralho, o que é isso? Hoje é sábado? Ah, mas eles devem ter. Senão vai mandar vim de Angra. Porra, até chegar aqui de Angra é uma hora. Minimum. Não é duas. É, uma hora voando, né? Que coisa, cara. Olha só, cara. Estamos no Brasil. A grande, magnífica, flip de cinco. Flip de cinco. Flip de cinco. Está às escuras. Eu não vou pagar tudo a vontade. De cima, por favor. A de cinco é boa. E está tudo sem luz, está lá também? Tudo sem luz. Se eu não me engano, até fora do centro histórico, que fosse luz. Só algumas casas que tem essa porta aqui, que deve ter um gerador próprio, aquela ali, quer dizer... A loja ali está com luz. Sobrecarga, né? É. Então as pessoas vão fazer o quê? Pois é, tava formigueiro pra lá e pra cá, né? Como é que foi o Manguei hoje? Pô, cara. Depois de quem... Me esqueçaram de tomar uma cerveja, eu comendo muitas cervejas. Muitas? Com quem? Com o Gerson. Ah, é? Nós chegamos lá no bairro, nós chegamos lá, uma e dois horas. Tá lá, gente. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Pera aí que eu encontrei vocês agora. Eu também não fiz porra nenhuma hoje. Não puxei um vinho pra fora ainda hoje. Eu tô com sono, claro. Sabe? Eu almoçei e fiquei com sono. É, mas é, eu vou contar também, né? Aí eu comentei, né? Não, não. Hoje também a gente não fez nada. A gente veio, almoçou aquela hora, aí fomos ali pro... Pro... No forte. Fomos atrás de falar deitado lá no forte. É que não tem balão, isso aqui não tem gramado que as pessoas deitam. É, não tem. Não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem. Aqui não tem ninguém deitado. É, mesmo. Que isso? Qualquer local. Mas tem esse forte, vocês conheceram? O forte? Não. É pro lado da Praia do Pontal ali. Naquela Praia do Pontal, onde é o campo, você sobe e tem uma subidinha, uma rua que sobe, não tem? É. Tem uma rua que sobe, aí você vai ver do lado tem um... Uma subida assim, um barranco. É, ó. Aí sobe ali e tem uma vista maneira da... da... da Bahia. A gente fez umas fotos, depois a gente manda por e-mail, pra você ver. Então a gente pode até amanhã. Oi. Tá com moto ainda? Tô. Fala aí o registro da situação. Ah, tô pegando a história. Você tá... você tá... você detonou a parada aí, né? Acabei. Tá bem. É só. É melhor dar um stop. Ahn. E depois continuar outro. Porque se ocupar a memória toda, você tem o primeiro momento gravado. Sim. Qual foi minha... Olha aqui, tá chegando o... Valeu, deu a luz! Ó o barraquinho aí. Que que houve aí, cidadão? Vai voltar a luz? Tá tentando localizar aí. Obrigado. Vocês estão sendo entrevistados pelo Fantástico. Fantástica, Felipe. Não, Felipe. Sete no site, 2007. Aí, sete... Óbvio. Ele falou que tão tentando ainda descobrir o que que foi. É... 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 A imagem da TV, gazeta... SFP. É... É... É...